Os passageiros que fazem o trânsito Caxias-Terezina ou Teresina-Caxias agora dispõem de um local aprazível e confortável. Uma sala VIP foi entregue pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Secretaria Adjunta de Urbanismo. A sala conta com assentos, TV, ar-condicionado e pontos de energia para carregamento de telefone celular. Nós estamos entregando aqui uma sala para que as pessoas tenham uma infraestrutura mais adequada com a questão de um conforto maior para que elas possam pegar as vans para ir para outros municípios. A entrega da sala também é uma parceria importante da gestão municipal com a Cooperativa de Transporte Alternativo, que já anseiava por um espaço mais confortável. Doze anos atrás nós tivemos, aliás, foi proibido pela outra gestão, aliás, não concluíram a outra gestão, não concluíram, entendeu? E agora através da Prefeitura Municipal de Caxias, entendeu? Está sendo concluído. Ela visa justamente isso, dar comodidade para o passageiro que vem procurar os serviços da Cooperativa de Transporte Alternativo. O passageiro vai estar diante da comodidade maior que é o ar-condicionado. Atualmente a cooperativa conta com 30 cooperados, que destacam a importância de melhor receber as principais estrelas do negócio deles, os passageiros. O passageiro, a partir de agora, entra aqui e senta, vê a televisãozinha, com certeza ele vai querer voltar outras vezes. Com certeza vai ajudar muito a somar para nós e dar o conforto para o passageiro, né? O município de Caxias, nos últimos anos, ele tem recebido bastante obras turísticas, né, para o município. Um exemplo disso é a Praça da Chapada, o Mirante da Balaiada, o nosso Natal Iluminado.